Helis Solutions com um conceito pra você que há tempo anda aí no mercado procurando uma aeronave, um helicóptero pra comprar que vai fazer você mudar de ideia. Antes de falar com o Alan aqui, eu quero avisar que a gente tá aqui no campo de marco em São Paulo então de vez em quando você vai ouvir uma aeronave ou outra aí passando ou decolando, pousando e faz parte aqui da nossa gravação hoje. Agora, Alan, o conceito é o Fractional Ownership Program, traduzindo... Propriedade Compartilhada de Helicóptero. Você vai comprar uma fração de um helicóptero. E o Alan vai falar de tantas vantagens que se você há tempos anda paquerando aí uma aeronave, olha, você vai falar, bom, essa chegou a vez, dessa vez eu vou entrar. Você que é empresário, você que tá aqui na região de São Paulo, o helicóptero tem o custo-benefício pra viagens de até quantos quilômetros, você fala? Até 350 ou 400 quilômetros, ele é imbatível. É imbatível. É imbatível. Você chega lá mais rápido e mais barato que qualquer outro meio de locomoção. Então vamos falar. Nesse programa, você vai comprar uma fração de um helicóptero. E você tem aqui 44, o Robson 44. Exatamente. Tem. Eu tenho o Colibri. E tem? E eu tenho o Esquilo. O Esquilo. São três aeronaves de portas diferentes. 44 aeronaves pra quatro pessoas. Tem o piloto. O Colibri pra cinco pessoas e o Esquilo pra seis pessoas. Então, ainda, você que é empresário e tem que viajar aí com o teu gerente regional, com o pessoal da administração, você ainda pode escolher o programa que você vai entrar dependendo da sua necessidade. Exatamente. Que é diferente você, por exemplo, comprar um 44 e ter que viajar você, os teus gerentes, você e a esposa e ter que mandar o resto do pessoal por terra. Exatamente. Não é verdade? Aqui você tem a vantagem do helicóptero à tua disposição na tua necessidade. Você escolhe o modelo que você precisa. E ó, você comprando a fração, depois querendo vender, também pode vender. Exatamente. Ora, quem compra não vende nunca. Não vende nunca. A única coisa que faz é, compra um 44 e depois vai para os equipamentos maiores. Vamos falar. Você vai ter o gosto da aviação, você vai ver o que eu estou dizendo. Bom, você subiu, faz tempo que você está no mercado. Então, você subiu em qualquer uma dessas aeronaves e começou a voar, você vai falar, o que eu estava fazendo antes? Vou falar do programa em si, do conceito que é ter uma fração do helicóptero e poder voar quantas horas por mês? Até 10 horas você tem preferência de disponibilidade, mas você pode voar mais do que isso. Antes de cair no custo, vamos falar da estatística. E pode perguntar para o teu amigo aí, que tem uma aeronave, quantas horas, em média, um dono de aeronave voa por ano? Você quer se assustar? Hã? 84 horas, em média, por ano. Por ano. Isso significa, 4 dias por ano o teu helicóptero está voando, o resto é... 361 dias, em média, ele está aqui, parado no nosso hangar. Quer saber de custos? Vamos falar. O 44, aqui na hangaragem parado, custa quanto para um proprietário? Tem muitos aqui, hein? Quanto custa por mês? Ele vai te custar, em média, até 20 mil reais para deixá-lo parado aqui, sem voar. Esperando você a hora que você precisa colocá-lo no ar. Com o detalhe, fora o custo da aeronave, você tem que comprar. Exatamente. Fora o investimento inicial e fora o custo do combustível, do lubrificante e a manutenção, que você tem que fazer uma provisão a cada hora que você voa. Olha, o que eles estão fazendo aqui é realmente para deixar você... Você vai correr para cá, vai voar para cá. Vai voar para cá. Você viu esse custo? Tá. Fora o custo da aeronave, você está falando em 20 mil por mês. A fração da aeronave que você vai escolher... Posso falar o preço já? Pode, vamos lá. Vamos dar surpresa já? Surpresa. A partir de 4. Ou seja, no 44. Vamos começar aqui. No 44. Essa aeronave custa, do jeito que ela está, top de linha, com tudo que ela pode ter de configuração e conforto, 400 mil dólares. Mas você compra uma cota. Você compra 10% da aeronave por exatamente 10% do valor. Você paga 40 mil dólares e está com a sua frota de helicópteros à disposição. Que não é um só. Não é um só. Essa é a grande vantagem. Você não está falando de uma aeronave, mas de várias. Exatamente. Aí vamos falar. Você comprou. Aí a gente falou da aquisição já. A partir de 40 mil dólares você está com a aeronave na mão. Outros custos. Você tem um custo fixo mensal. Você tem um custo fixo mensal. Que aí está uma das grandes vantagens também no programa. Porque você, voando ou não voando, você tem que pagar o teu piloto. Você tem que pagar a angaragem, que é aqui onde ele fica parado. Você tem que pagar o seguro. Você tem que pagar, acredite ou não, o PVA. E outros custos, que é isso que vai te custar em média até 20 mil reais por mês no R44. Com uma cota dessa, você vai ter uma redução de até 82% nesse teu custo fixo mensal. Eu vou voltar e vou falar com você. É o seguinte, lembre-se. Você não gastou 400, você gastou 40. Isso é à vista, os 40 mil dólares? Não, não, não. Nós temos uma parceria com o BCN. Você pode parcelar isso em até 12 vezes. Sabe quanto isso dá? 5 mil reais por mês para comprar o teu helicóptero. Olha só. Olha o tempo que você ainda está gastando nas estradas por aí. Então você não gastou 400, você gastou 40. Então, se você tivesse gastado 400, você está gastando em média com a aeronave parada 20 mil por mês. Vamos falar desse custo fixo mensal e variável? Vamos. Quanto é que dá, mais ou menos? Isso vai cair de 20 mil para 3 mil e 700 reais por mês. Você ainda tem 10 horas para voar. No mínimo. No mínimo. É isso mesmo. Dá 10 horas por mês. Que dá 120 por ano. A gente volta a falar da estatística. Quem tem aeronave voa uma média de 84, 85 horas por ano. Você tem 120 já de cara para sair. Não é isso? É isso aí, exatamente. É só isso? É fácil assim? É fácil assim. Não, agora vamos falar do conforto. Porque, olha, pontos. Você tem uma aeronave, ela está em uma angaragem como Campo de Marte, que é a maior da América Latina, não é isso? Essa estrutura nossa, esse nosso hangar, é a maior estrutura de helicópteros da América Latina. Onde você quer? Você quer ter a tua aeronave aqui. Ótimo. Aí você tem que voar. Você pega o seu carro, você tem que ir, por exemplo, vai, você tem que ir até Sorocaba, Campinas, aqui, os polos industriais do estado de São Paulo. Você pega o teu carro, vem até aqui, teu escritório é na Paulista, na Berrine. Você vem até aqui, tá? Depois você vai subir na tua aeronave e vai com o teu piloto, tudo isso, até a cidade que você escolheu. Demorou bastante, né? Complicado, né? Você ainda não fugiu. Quantos pontos vocês têm disponíveis? Em São Paulo, nós temos mais de 150 helipons que já estão cadastrados e vários deles já estão com contratos ou com acordos de operação que dão preferência na nossa utilização para dar o conforto para quando você precisar do teu helicóptero. Então, o helicóptero vai te buscar no ponto mais próximo onde você está. Tá, então vamos falar. Tem no centro da cidade? Tem no centro da cidade. Tem na região da Paulista? Muitos. Berrine? Berrine. Tá? Então, só aí você está coberto. Se não for, se você estiver aí no ABC, por exemplo, tem no ABC também? Tem no ABC vários, tem em Alphaville, você tem... Se você, por acaso, um empresário que está, ou você mesmo, que precisa desse tipo de serviço, profissional liberal, se você estiver numa área em que você precisa de serviço, então o que acontece? Você pode ligar, vamos falar do call center aqui, da central de atendimento. Você liga, lógico, antecipadamente, pede para que um táxi vá te pegar para te levar para o heliponto mais próximo. Se for o Campo de Marte ou o helicóptero do Morubi, tudo bem. Se não for, um táxi vai te pegar, vai te levar até o ponto mais próximo, você vai decolar. Quando você chegar no teu destino, vai ter um táxi te esperando, vai te levar para aquela reunião, ou então para a tua fazenda, para o teu sítio. E na volta você faz tudo isso de volta, só fazendo uma ligação para a central de atendimento. Essa é a única preocupação que sobrou para você depois que você entrou para o programa. Uma ligação. Pegar o telefone, numa ligação, dizer aonde você está, para onde você quer ir. A central de atendimento, com toda a logística e o software e a tecnologia que nós desenvolvemos, vai localizar qual é o heliponto mais próximo para você decolar, qual é o heliponto mais próximo para onde você vai chegar, e vai fazer toda a logística de apoio de táxi. Se você precisa de alguma coisa extra no teu voo, você precisa de um lanche, porque você está voando na hora do almoço, você quer flores, porque o helicóptero vai buscar a sua esposa para o jantar de aniversário de casamento, nós vamos providenciar, tudo isso faz parte da logística da Rádio Solu. Quero voltar só um pouquinho, vai prestando atenção. Você está falando, nossa, eu vou investir 40, de cara, 40 mil dólares, lembra que é facilitado, para ter um heliponto, eu vou voar 10 horas por mês, é pouco, vou gastar esse dinheirão aí para voar 10 horas. É o que você está pensando com a cabeça de quem dirige. Por quê? Vamos falar o fim de semana, vai. Não é só trabalhar a vida, vamos falar o fim de semana. Você vai pegar a tua esposa e o teu filho, teus filhos, e vai para a tua casa de praia. Vamos falar, Guarujá? Guarujá. De carro você leva quanto tempo? Uma hora e meia? Para ir e uma hora e meia para voltar. Você está pensando em 3 horas, mas no helicóptero não é assim, são 20 minutos. É isso que tem que pôr na cabeça. O tempo de aeronave é totalmente diferente. De helicóptero são 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar. Exatamente. Das tuas 10 horas, que você falou, no mês, você gastou só 40 minutos. É isso aí. Isso quando você fez um voo para o litoral. Imagina que você quer fazer um voo aqui, você tem uma reunião no Alphaville. Ao invés de você encarar a Castelo Branco, com aquele congestionamento, que você vai levar uma hora, uma hora e meia, até duas horas, dependendo do dia, pega o teu helicóptero... Paulista ou Alphaville, quanto tempo? Sete minutos. Está bom ou não? Sete minutos. E é só você ligar para a central de entendimento e pedir antes. É só você se organizar um pouquinho, você consegue fazer não só uma reunião durante o dia, várias. Essa, exatamente. Essa é a grande vantagem. Você já ouviu falar de taxi aéreo? Esse conceito não tem nada a ver com o taxi aéreo. Isso é bom explicar também. Nada, nada, porque nós temos muitos diferenciais que não podem se comparar ao taxi aéreo. Porque quando você aluga uma aeronave, assim como você aluga um carro, você não tem todas as informações disponíveis sobre a aeronave, sobre o piloto, sobre a infraestrutura que está te suportando, como você tem no caso de ter a sua aeronave. Para deixar você super tranquilo, vamos falar da infraestrutura. Primeiro, a manutenção das aeronaves, quem faz? Sempre o fabricante. Ele é o agente mais credenciado, quem mais conhece a aeronave, quem pode garantir que ela está na melhor qualidade possível para a porta. Treinamento dos pilotos. Treinamento. Extremamente qualificado para a operação. São treinados aqui e no fabricante, normalmente no exterior. Pelo menos uma vez por ano eles vão para o exterior para serem treinados. E vão fazer uma reciclagem. Vão fazer uma reciclagem. Tem acompanhamento psicológico constante para garantir que eles estão bem para voar. Então, se ontem ele teve uma dificuldade em casa, brigou com a esposa, chutou o cachorro, isso tudo influi. E a gente não vai permitir que esse tipo de coisa afete a qualidade do serviço que você vai ter como participante do programa da Redstone. Custo-benefício, eu acho que com os números que a gente já passou aqui para você, ficou mais do que claro que o custo-benefício é campeão. Embatível. 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 Tá? Quer saber mais? Quer conversar com eles? São... Olha, tem tantas outras vantagens para você. Estava no mercado, vou repetir. Paquerando uma aeronave, aquele teu amigo... Olha, tem um amigo meu, aquele que já tem uma aeronave, que está vendendo uma aeronave, está bonita, vai dar uma olhada. Vou falar, hein? A partir de 40 mil dólares, isso de uma vez só, com um custo mensal, que se você tiver uma aeronave de 20 mil reais, está indo para... 3.700 reais. Tá? E depois mais do que você voar. Lógico, é que nem carro, aí tem que colocar combustível, né? Não tem jeito. Trocar o ar e aquelas coisas. Mas, você quer conversar com eles? Quer saber mais da Air Solutions e de um programa que já funciona... Esse programa, eles não descobriram o ovo aqui, não colocaram o ovo de pé, não. Não colocaram o ovo de pé, não. Não descobriram a América. Funciona nos Estados Unidos e na Europa há muito tempo. Já na Ásia, com enorme sucesso. Que é o Practical Ownership Program. Muita gente já usando no mundo inteiro. Só falta o telefone. Ligue para a nossa central. 621-5000. Mas, faltaram duas vantagens que eu queria dizer. Mais duas? Mais duas. Podemos contar rapidinho? Vai, dá que fala. Imagina que você precisa ir para a tua fazenda e você tem cinco pessoas para ir. Como é que você faz se você tiver o teu helicóptero? Se for um 44. Você só pode colocar, além do teu piloto, mais três pessoas. Não se esqueça que na Air Solutions você tem a frota inteira à disposição. E as aeronaves são sempre exatamente iguais. Então, você sempre entra na sua aeronave. Você nunca vai... Você não vai ver diferença se você está entrando na sua aeronave ou em outra aeronave da frota que você tem o direito de utilizar. E se você vai voar com mais pessoas que uma aeronave normalmente comporta, você pode pedir duas aeronaves ao mesmo tempo. Três aeronaves ao mesmo tempo. Não tem problema. Não tem problema. Vai com a família toda para o sítio. Vai com a família toda ao mesmo tempo. Você quer outra? Nós vamos expandir as bases de operação. Nós vamos, por exemplo, abrir em até 18 meses, nós estamos abrindo bases de operação no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, no sul do país. Então, nós vamos expandir para o Brasil inteiro. Hoje, vocês estão em um raio de linha reta de 350 quilômetros? 350 a 400 quilômetros. Tá. Que é o raio de ação em que o helicóptero é mais eficiente. Tá. Quando nós abrirmos a base no Rio, você pode, por exemplo, pegar o seu helicóptero aqui, na Paulista, por exemplo. Ele vai levá-lo até o aeroporto de Congonha. Você pega uma ponte aérea. Vai descer no Santos Dumont. Então, você vai ter o teu helicóptero exatamente igual, a mesma cor, o mesmo padrão de acabamento, o mesmo tratamento do piloto, te esperando lá para te levar até a tua reunião. Até Angra, por exemplo. Até Angra. Tá vendo só? Tem muitas. Eu falei que tinha muitas outras vantagens. Se eu deixar aqui, ela vai passar tudo para você. Então, faz o seguinte. Pode ligar. 62-21-5000. Heli Solutions.